Oi, minha filha, ai mamãe, que saudade que eu tava de você, mamãe, você sumiu, eu tava com muita saudade, muita saudade, mamãe, amor, ai, cetona, gente, ai, cetona, filha, agora você tem um maninho, você tem um maninho, cetona. Olha, gente, eu segurei o potinho porque eu tava quase vomitando, ai eu fiquei segurando o potinho pra não vomitar no carro. Vem cá, minha filha, oi, papai, a cetoninha, papai, ó, a vozete chegou, a minha mãe chegou. Tá, peraí, vem cá, cetona, vem, minha filha, vem cá conhecer o seu mano. Ficou mais uma lá, né? Ai, peraí, peraí, vem cá, a mamãe pegar a cetoninha. Ai, vamos ver a cetoninha. Oi, cetoninha, olha aqui o maninho, olha o maninho, olha aqui, olha, o mano aqui, ó, ó, olha aqui, tá vendo o nenenzinho? O nenenzinho, você viu? Viu, filha? O nenenzinho, viu? Ah, mamãe, eu achei meu maninho, mamãe, meu maninho, viu, filha? Meu maninho. Ai, gente, eu tava com muita saudade da minha filha menina, né? Vem cá, meu alemãozinho. Vem cá, filho. Dá beijo aqui na mãe. Olha, gente, como o meu outro nenenzinho tá lindo, loiro. Hum, gatão da mãezinha. A brindinha ali, dá oi, brindinha. Ai, gente, como é bom tá em casa. Que maravilha. Leãozinho aqui, ó. Minha mãe tá chegando aqui. Ai, gente, como é bom tá em casa.